Vamos tratar agora sobre editar o tempo de um projeto Muito bem, antes da gente gravar um projeto A gente tem que especificar qual vai ser o tempo desse projeto Qual vai ser o andamento do projeto Nós estamos aqui com a transporte pneu aberta E nós temos uma definição aqui Se a gente quer um tempo fixo ou se a gente quer um tempo track Qual a diferença dos dois O tempo fixo ele não vai mudar Se você coloca um tempo fixo Ele vai ser sempre, de acordo todo o decorrer da música Você não vai ter como editar esse tempo Se for o tempo track você pode estar editando o andamento do projeto Então vamos lá Vou deixar em fixo, vou vir aqui em project E vou vir em tempo track Veja bem, que eu defini agora um tempo de 120 Se eu der play, eu vou ver o andamento do metrônomo Agora eu vou fazer o seguinte Eu vou estar aumentando um pouco aqui o andamento Está 120, vou colocar 140 de andamento Quando eu der play agora você vai observar que o metrônomo vai tocar mais rápido Como está em tempo fixo Esse tempo do projeto ele vai ser fixo Ele não vai poder mudar durante o projeto E agora eu vou estar colocando aqui o tempo track O tempo track não O tempo track ele já tem a função de estar mudando o andamento de acordo que você quiser Por exemplo, eu tenho uma linha azul aqui Onde eu posso estar criando pontos Se você clicar com a ferramenta select em cima do ponto vermelho Você vai conseguir arrastar esse ponto através aqui do gráfico E você também pode definir os pontos aqui através do tempo Colocando, clicando e selecionando o número Para você criar novos pontos Eu vou estar dando um duplo clique E vou criando um novo ponto Eu clico em cima desse ponto E vou arrastando ele De forma que eu tenha alterações de tempo Vou dar um play Agora você vai observar que o tempo vai oscilar De acordo com o gráfico que eu criei Viu? Vou criar outro ponto aqui Bem interessante Essa é a diferença O tempo fixe e o tempo track Então esse é o primeiro passo Para a gente gravar um projeto editando o tempo Vou fechar aqui Vou estar mostrando outro exemplo disso Que é quando a gente já tem as trilhas E a gente quer estar mudando Essa função funciona bem Com Groove Clips e com Mid A gente vai conseguir estar alterando o andamento Sem alterar o pitch Sem alterar a nota do projeto Vou dar exemplo disso Eu vou estar colocando aqui um VST De bateria Só para dar de exemplo E vou estar mudando O andamento Vou estar mudando o andamento Do projeto Eu tenho um novo exemplo aqui Que é o seguinte Eu tenho uma trilha Mid Eu tenho um VST Para trocar esse Mid Que o downplay É um instrumento de bateria Então vamos dizer que eu já tenho o projeto Mid E eu preciso agora transformar Está mudando esse andamento do projeto O que que acontece? Tem um detalhe muito importante Seguinte Se esse reloginho Que não estiver aparecendo essa nota Eu não vou conseguir alterar o tempo Muita gente Não sabe desse detalhe E não consegue mudar o andamento Do Mid Então eu vou deixar aqui Como nota Eu vou vir aqui Abrir a project Tempo Track E agora eu posso definir Qual o tempo que eu quero No caso aqui o tempo Está como Tempo Track Eu posso deixar como fixo Vou deixar aqui 140 E a bateria acompanhou normalmente O andamento da música Se eu quiser também usar o tempo track Também uso Só que o tempo track Tem a função De eu estar editando vários tempos Durante a música Aí fica o meu critério Entendeu? Fecha aqui Bem, eu tenho outro exemplo aqui Para a gente estar mudando o tempo De um Groove Clip O que que são Groove Clip? Groove Clip São Clipes de áudio Que tem a função De ele se adequar Ao tempo do projeto Nem todo áudio Se adequa ao tempo do projeto No canto superior Aqui Desses dois tracks Tem uma nota E tem uma setinha Então ele se adequa Ao tempo da música Por exemplo Quando eu vim aqui no tempo Vou dar um play aqui E você vai observar A bateria E a guitarra Está no tempo certinho Eu vou estar aumentando O tempo para 100 Você pode observar agora Então é bem interessante Se eu tivesse um clipe De áudio Comum Como eu faço Para ele se adequar ao tempo? Geralmente Essa função Vai dar certo Se você estiver trabalhando Com loops Vai dar certinho Mas de repente Não é qualquer clipe De áudio Que ele vai se encaixar no tempo Eu vou estar te mostrando aqui Eu importei Um clipe de áudio Aqui Para dar de exemplo Para você Seguinte Esse clipe de áudio Ele já não é um groove clip Porque ele não tem aquela função De se adequar ao andamento Da música Vou estar retirando Essa bateria aqui Para dar de exemplo E vou estar colocando Essa no lugar Então está a guitarra Tocando lá em cima E o tempo fixo Está em 100 Certo? Eu vou dar um play Você vê que o loop Aqui Está totalmente fora Da bateria O que eu vou fazer? Eu vou dar um duplo clique Aqui E aparece O editor De sample E vou estar Clicando aqui Veja bem Strig Ok Vou fechar Vamos observar agora Você viu agora Que o tempo Se adequou Corretamente Ao loop Eu posso estar criando Copias aqui Seleciono o loop Venho em edit Repeat Coloco aqui Quantas repetições Eu quero Colocar 10 repetições Pronto Criei um loop Aqui Veja bem Vamos lá Geralmente Essa função Dá muito certo Quando a gente Trabalha com Um loop Quando é Uma trilha De áudio Completa Geralmente Isso não dá muito certo Porque As vezes Ocorre de fugir Um pouco Do tempo Mas quando é loop Geralmente Dá certinho E fica no tempo Correto Se você quiser Desfazer Se eu der o Ctrl Z Aqui Vou dar um duplo Clique E desceleciono Aqui E ele vai se tornar Um clipe De áudio Normal Então pessoal Essa parte De tempo Track Eu acho Que não ficou Nenhuma dúvida E eu vou estar Dando prosseguimento Aqui Vamos lá